Já estamos de volta com a PTV e conforme eu te prometi, a banda Sound of Lion vai apresentar um CD maravilhoso, é um CD gospel, totalmente autoral e aqui com a gente, Diana e Reinaldo Bertone. Obrigada, gente, viu? Obrigado a você. Gostoso ter vocês aqui comigo. Lógico, né? Que especial. Todo mundo que conhece sabe que ela é minha filha e eu prometi, falei, eu vou apresentar no programa o CD que tá lindo demais, viu? Eu acho bom, foi uma ameaça, viu galera de casa, eu ameaçei. Bacana, o CD tá lindo, parabéns. Vocês estão fazendo aí essa tour pelo Brasil, né? Saíram de Londres pra passar um tempo aqui e muito obrigada por estar aqui com a gente, viu? Prazer é todo nosso. A Sogrinha agradece. É um prazer estar aqui, né? O programa do nosso coração, o programa da minha mãe. E eu espero que você aí de casa possa ser abençoado com os nossos louvores, é um projeto lindo, são canções autorais e assim, é realmente um projeto muito bem feito, uma coisa bem bacana e eu sei que Deus vai tocar aí no coração de vocês. E qual é o carro-chefe assim que você, a música que mais te inspirou a fazer esse CD e que você gosta de cantar assim nos shows evangélicos? Na verdade, todas as músicas, elas têm uma história especial pra nós, né? Tem, né? Todas elas. Todas elas fazem parte de um momento que nós vivemos em experiências com Deus. Então, nós não escrevemos músicas porque nós decidimos escrever alguma coisa, nós contamos uma história. E é isso que a gente faz. É Deus tocando o coração, né? Exatamente. E aí sai em forma de música. Exatamente. Então, podemos começar mostrando um pouquinho do trabalho de vocês? Sim, claro. E aí a gente vai começar com essa música que se chama Histórias. É uma música que a gente fez no ano de 2015. E vamos lá. Um dia eu parei e olhei pra mim Pra entender o que faltava pra te encontrar Por tantas vezes eu te procurei Onde é que estás? Tantos projetos eu sonhei contigo Buscava encontrar a fé dentro de mim Ou alguma coisa que eu possa falar ao mundo Tantas canções eu cantei para ti E em todas elas, Deus, eu pude te sentir Tudo que eu quero é não ter que sair daqui O mundo pode até tentar me confundir Usando os meus sonhos pra me iludir E a resposta é dizer que eu Não vou parar de acreditar Que ouvirás o som Da minha voz quando eu cantar Sei que virás pra mim Eu me perdi pra te encontrar Pra entender que sou O seu melhor Tudo que quer Sou o seu grande amor Ai, que coisa mais linda Eu amo essa música Que bom Ela tem uma mensagem muito forte Muito bonita, né? Sim, é verdade Quanto tempo que vocês estão lá em Londres? Eu estou há cinco anos Ou há oito E o rei já vai fazer Há oito anos Mais ou menos isso E é um país frio, mas de coração quente, né? Sim, com certeza O pessoal lá recebeu muito bem vocês, né? Graças a Deus Graças a Deus Comunidade lá é muito forte? Comunidade evangélica é forte Temos igrejas espalhadas por todos os lados Na Inglaterra É, né? E nós acreditamos que nós somos Um celeiro de reavivamento Pra aquele lugar Você compôs qual? Do CD? Tem três composições autorais Que são Ele Vem Yeshua e Espírito Santo Hoje a gente vai cantar Ele Vem? Ele Vem, né? Agora um pedacinho? Vamos lá E Ele Vem Saltando pelos montes Seu nome é Yeshua Seu nome é Yeshua Yeshua Louvai aquele que é Deus poderoso O nome dele tem poder de salvação Ele é o poder de Deus Vivo nessa terra Ele é a luz que lança fora a escuridão Exultai ao rei judeu Que vem em nome do Senhor Venceu Leão da tribo de Judá Jeová Rafael Sou tua noiva Jesus Estou pronta pra casar Muito bem! Eu falei pra vocês que era coisa boa, não falei? Estão vendo aí, né? Onde vocês querem chegar com a música evangélica? O que passa no coração de vocês? Na verdade a nossa maior missão É levar pras pessoas Uma mensagem que cura, que sara, que liberta Uma mensagem que ativa as pessoas A explorarem aquilo que Deus já colocou neles Todas as coisas que Deus precisa ativar na sua vida Já está dentro de você É só ativar mesmo É só ativar Então antes da gente chamar o intervalo Vamos cantar mais um trechinho? Qual sai agora? Vamos, vamos cantar Confio em Ti Confio em Ti Título do CD, vamos lá Confio em Ti Confio em Ti Tenho sede de justiça Sei que Tu és fiel Confio em Ti Confio em Ti Confio em Ti Pois deitar-me faz em vezes pastos Que a mim por águas tranquilas Ainda que eu passe pelo vale Na sombra da morte Ainda que o meu barco pareça Que vai naufragar Ainda que eu carrego nos meus ombros As marcas da angústia Confio em Ti Dependo de Ti Ele levou naquela luz Todo o peso no pecado Pagou o preço da vergonha Pra me salvar Ele assumiu Toda minha culpa por amor Se fez maldição Em meu lugar Ainda que eu passe pelo vale Na sombra da morte Ainda que o meu barco pareça Que vai naufragar Ainda que eu carrego nos meus ombros As marcas da angústia Confio em Ti Confio em Ti Dependo de Ti Eu confiarei Eu descansarei Eu me alegrarei Na Tua presença Confio em Ti Confio em Ti Vamos para um rápido intervalo Mas não desgrude do sofá Fica aí Que a gente volta já Com a banda Sound of Lion Até já Estamos de volta Com a banda Sound of Lion E agora eu quero saber Da Diana Qual o repertório de vocês? Olha, além das músicas autorais A gente também traz Umas bandas de influência Mesmo porque nós estamos começando E não são todas as pessoas Que conhecem as nossas canções Então a gente sempre mistura Metade das canções são nossas E a outra metade De bandas que nós curtimos muito Por exemplo, essa canção Que a gente vai cantar agora Né? Nós estamos aqui Tão sedentos de Ti Vem, ó Deus Vem, ó Deus Enche este lugar Meu desejo é sentir Teu poder Teu poder Então vem me incendiar Meu coração É o Teu altar Quero ouvir o som do céu Sua glória contemplar Te damos glória Te damos glória Seu é o poder Pra sempre Pra sempre Essa música é da Gabriela Rocha, né? Muito linda Atos 2 Faz parte do repertório E posso cantar mais uma? Pode! Enche-me Vamos lá? Tasha Cobes Filmeado Deus Deus provê o fogo E eu sacrifício Deus provê o espírito E eu entrego por inteiro Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me, até transbordar Derrama sua glória Derrama sua glória Derrama sua glória Derrama sua glória Que lindo! Parabéns! Olha, sucesso! Obrigado! Eu sei que vocês estão fazendo aí uma turnê aqui por alguns lugares do Brasil, né? Por onde vocês vão estar aí para o pessoal que quiser acompanhar? Olha, a nossa agenda toda está lá na página do Sound of Lion, que é a mesma coisa que Som do Leão, traduzido para o inglês. Então você pode acompanhar as nossas agendas, né? Essa semana a gente esteve na Batista da Lagoinha, ó! Beijo, Lagoinha! Foi maravilhoso estar com vocês, né? E esses dias a gente vai estar no Rio, né, Rei? Sim, dia 24, no domingo, nós estaremos no Saran da Terra Ferida E nós vamos passar por uns dias lá no Rio de Janeiro, até no dia 8 Então se você quiser conferir aonde nós estaremos, só ir lá na nossa página, facinho, facinho Pessoal, não esquece que a gente está em todas as redes sociais Você pode nos seguir lá no Facebook, tem página, tem YouTube, Instagram, Tumblr, Snapchat, enfim É só pesquisar lá, Sound of Lion, tá bom? Todas as plataformas digitais você também consegue comprar o nosso disco iTunes, Deezer, Spotify Então é só nos encontrar aí e estar ligadinho com a gente para saber da nossa agenda no Brasil E das novidades que virão, tá bom? É o CD confiante da banda Sound of Lion Parabéns, Deus abençoe vocês Obrigada, mãe Foi uma delícia receber aqui a minha filhota É maravilhoso estar aqui, estar na casa da gente Obrigada, viu? Imagina, o prazer é nosso Parabéns aí, que Deus abençoe vocês, tá? Obrigada E olha só, gente, o APTV fica por aqui, né? Mas a gente volta na próxima semana Aqui você tem uma semana maravilhosa, abençoada, cheia de paz, de saúde Um beijo no seu coração, fique com Deus e até a próxima Tchau! 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 Ainda que eu passe pelo vale na sombra da morte Ainda que o meu barco pareça que vai naufragar Não vai, não vai Ainda que eu carregue nos teus ombros As quadras Tchau!